Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o HegamesBR, como eu mostrei mais um vídeo e hoje eu estou aqui para o download do Paul com dinheiro infinito. O download dele está na descrição do vídeo, então vocês baixem ali e vamos lá. Não se esqueça de se inscrever no canal. Bem, aperta esse botão inscrever-se aí e deixa seu like. Essa versão está com tudo desbloqueado, no caso está algumas coisas bloqueadas aqui, mas é só vocês clicarem no que está bloqueado. Deixa eu ver se eu acho uma coisa bloqueada aqui. Deixa eu ver, deixa eu entrar na casa. Não sei porque não está o nome certo, mas está bom. Vamos ver aqui, por exemplo, esse aqui. Vai estar aqui bloqueado, por exemplo, essa lula aqui, vai estar mostrando bloqueado. Vou clicar aqui na parte de bloqueado. Vai estar aqui, esse item está bloqueado, espere até que se desbloqueie ou desbloqueie agora por 1999 moedas. É só clicar aqui em desbloquear. Desbloqueou e você pode comprar o que você quiser, o quanto você quiser. Só que tem coisas que você tem que esperar o Paul virar um adulto, no caso chegar no nível 18, que no caso é a idade dele. Mas é isso que eu vou mostrar para vocês, pessoal. Comente o que você achou. Eu vou continuar postando a série de vida real, porque eu vi um pessoal lá comentando que era para eu continuar. Então eu vou continuar essa série. Então valeu, pessoal. Falou e tchau!